Oi gente, meu nome é Prisha e hoje eu vou falar pra vocês dos meus lidos de fevereiro e março que eu tô super atrasada, logo após a vinheta. Então gente, hoje eu vou falar pra vocês dos meus lidos de fevereiro e março e vou também aproveitar o mesmo vídeo pra fazer a minha TBR deste mês de abril. Tô um pouquinho atrasada aí com as coisas, mas garanto pra vocês que em breve vai estar tudo em ordem, tudo aqui no canal, tudo, certo? Bem, eu vou começar com os lidos então. Primeiro, claro, de fevereiro pra março. O primeiro de fevereiro foi o The Smith, a biografia aqui. Já tem vídeo disponível aqui no canal, então se você quiser dar uma pesquisadinha, vou deixar o link aí embaixo pra você ver também a minha opinião referente ao livro. Mas eu só adianto algo pra vocês. Leiam este livro. É simplesmente magnífico, acho que compensa muito. Você não vai perder tempo se você parar a sua vida por uns minutinhos e ler esse pequeno calhamaço. Tá? Outro livro que eu li também foi esse aqui, o Don Quixote. Esse Don Quixote aqui é uma edição diferente das edições que a gente compra, uma edição infantil. Então, eu também vou colocar a resenha aí no canal pra vocês saberem o que eu achei dessa edição aqui. Esse foi o meu mês de fevereiro. Pobríssimo, 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 pobríssimo. Mas me perdoem que eu tô realmente com muito problema e não deu pra ler mais do que isso. Até porque vocês viram o calhamaço que eu li de Smith, né? E ainda nem li nele em nenhum mês, hein? Tô falha, tô bem falha. Em março, eu li esse aqui. Na verdade, eu reli esse livro, é O Clube dos Suicidas. É um livro super legal. Eu adoro esse livro. Adoro, adoro. Eu reli ele agora em março. Vou colocar a resenha também no canal, porque eu ainda não consegui resenhar todos os livros que eu li em fevereiro e março. Mas eu vou fazer os vídeos e vou colocar pra vocês, disponibilizarem pra vocês também, tá? Espero que vocês gostem e procurem por esse livro aqui. Eu só posso dizer uma coisa. Leia. Leia, 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 leia. Porque essa apresentação aqui, quem organizou foi nada mais, nada menos que Fernando Sabino. Então, amiga, leia. Leia que é bom. O segundo livro que eu li em março foi outra biografia. Quer dizer, não é bem uma biografia, mas se você for procurar nas livrarias, vai estar lá na sessão das biografias. Que é O Eu, do Rick e Marti. Esse livro aqui, eu gostei e não gostei. Mas eu vou explicar tudinho pra vocês no nosso vídeo de resenha, tá? Senão, se eu for ficar falando detalhadamente de cada um dos livros, a gente vai passar um dia, noite, não sei que horário você tá vendo isso, mas vamos passar horas e horas aqui, só nesse vídeo, ok? Mas eu já adianto pra você que se você gosta de Rick e Marti, ou é fã, ou tem apenas curiosidade de saber quem é a personalidade, leia. Eu sempre admirei, assim, o trabalho, a pessoa dele. Depois que eu li o livro, eu achei ele mais admirável ainda, porque ele é fora de série. O terceiro livro do mês, que eu li, do mês de março, foi esse aqui, que é O Clube do Tricô. O Clube do Tricô, gente, é lindinho. Lindo, 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 lindo. Eu simplesmente me apaixonei, fiquei encantada com essa história. É uma história linda. Apesar do nome do livro ser, assim, do Clube do Tricô, é um nome que não chama muita atenção, mas, olha, que história fofa. O mais legal de tudo isso aqui é essa capa, que foi o que mais me chamou atenção quando eu comprei ele. Comprei ele numa feira de livros e ele me chamou muita atenção, essa capa, porque ela é toda, as letras, os detalhes aqui das lãs e do vinho, é tudo em verniz localizado, sabe? Então, fica show de bola o livro, fica lindo. O nome da autora aqui também tem verniz localizado, é show de bola. E o livro do mês de março foi o Ben Hur. Vou pegar aqui pra vocês verem a capinha. Bem, tenho que gravar vídeo referente ao Ben Hur. Tá aqui, ele foi lido do mês de março. Tá ele aqui, bonitinho. É muito bonito esse livro. É bonito a capa, é bonita as ilustrações, é bonita a história e o prólogo é bonito. É tudo bonito nesse livro, gente. Mas eu vou explanar essa minha opinião pra vocês melhor no vídeo de resenha deste livro aqui, tá? E vamos pra minha tibéria. Minha tibéria desse mês que também tá bem chutinha. Não vou ler quase nada esse mês. Ou talvez leia, não sei ainda. Estamos nos preparando. Eu pedi também alguns livros na Livraria Cultura. Tô esperando chegar. Vamos ver o que que vai... Vamos ver quando vai chegar, se eu consigo encaixar também nessa tibéria desse mês. Mas eu vou ler o livro do mês, né? Daquela nossa tag lá, do desafio dos dois livros pra 2017. Que é o Manoel de Barros, as Memórias Inventadas. Tá? Essas aqui. Essas Memórias Inventadas da Minha Infância, gente. Já comecei a ler e posso adiantar pra você. Que realmente é umas memórias, assim, maluquinhas, 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 maluquinhas. Mas é uma coletânea de poemas do Manoel de Barros que vale a pena. Até o momento, acho que eu tô na página 52, 50 e pouco. Até o momento tá valendo muito a pena a leitura. Outro livro que eu vou ler é um livro que eu peguei emprestado de uma amiga. Já tem um tempinho, tá aqui na minha lista. Eu ainda não li. Preciso ler pra devolver, né? Porque a gente tá postando o livro das outras pessoas. Isso não é certo. Então, eu peguei ele emprestado que é O Verão do Lobo Vermelho. O Verão do Lobo Vermelho. Eu ainda não li, tá? É uma daquelas coisas que a gente chama de novela. Vamos ver qual vai ser. Eu não tenho nenhuma expectativa em relação a esse livro. Eu sei apenas que é um romance. Então, vamos ver como que vai ser. E aí, eu conseguindo ler ele, terminando. Assim que eu terminar, gravo o vídeo e coloco aqui no canal pra vocês também. O outro livro que eu tô louca pra ler é do Robert Louis Stevenson, que é O Médico e o Monstro. É mais uma daquelas edições infantis. Eu vou ler e vou contar pra vocês também qual é a minha experiência em relação a essa edição. Tá? Já posso adiantar pra vocês que esse vai ser o segundo livro dele que eu vou ler. O primeiro eu gostei muito, que foi aquela novela Imortais aqui que eu mostrei pra você, do Clube dos Suicidas. Foi esse aqui. Tá? Esse eu achei maravilhoso. Então, eu acredito que eu também vou gostar de O Médico e o Monstro. Até porque é uma história clássica, né? A gente tem que gostar. Gente, me desculpa de novo, porque agora que eu notei que eu tô cometendo o mesmo erro do outro vídeo. Eu fico olhando pra minha imagem e não pra câmera. A imagem não câmera, a imagem não câmera. Vamos voltar aqui pra minha tibia, é legal. Eu vou ler também o maior vendedor do mundo. Eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês a capa dele. Eu vou ter isso aqui. Que não é uma capa. Não sei como classificar isso aqui pra vocês. Mas é o maior vendedor do mundo. Vamos ver como eu vou me sair lendo ele. E também, assim que eu terminar, faço aquela bonitinha, aquela resenha. Na verdade, é mais um diário de leitura, tá gente? Não é uma resenha, não. É mais um diário de leitura pra vocês acompanharem, saber o que que eu tô lendo, o que que tá acontecendo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm uma tibia também que nem eu, comenta aqui embaixo quais são os livros que vocês vão estarem lendo, o que que vocês montaram, o que que vocês leram e o que vocês pretendem ler esse mês. Contem pra mim e vamos discutir, trocar uma ideia junto. Já adianto pra você que se inscreve aí no meu canal, deixa o seu curtir. Vamos trocar ideia junto que essa é o legal de ter no canal. Você poder discutir essas ideias com as outras pessoas, não é mesmo? Agradeço por você que ficou até aqui e beijo!